É preciso ter força nas pernas e agilidade Tem que ter preparo para poder correr, mas não é todo mundo que faz isso Porque a maioria do pessoal aqui não gosta de fazer uma caminhada E parece que eles dormiram dentro do carro e em cima da moto Diniz demora até 10 minutos esperando uma oportunidade para atravessar Ele mora no bairro e todos os dias é a mesma história Difícil, porque aqui não tem a faixa de pedrejo Tem algum motorista que chega e tem a consciência de ir, mas tem outros que não Aí a pessoa tem que aguardar, esperar a boa vontade do sinalzinho que tem lá O semáforo com botão para pedestres fica praticamente na cabeceira da ponte Bandeira Tribuse Distante de um grande condomínio de apartamentos, casas, uma agência bancária e até uma escola Todos com grande fluxo de pessoas São cinco faixas para atravessar e nenhuma sinalização horizontal Os carros não dão trégua, risco para Mery e o filho de 4 anos E as crianças que vão para estudar para ali, de manhã é que é Levar para a escola para buscar tudo, é difícil, é muito difícil, eles não param É ruim para a criançada, mulheres, idosos Imagine para aqueles que tem mobilidade reduzida Deficiência nos pés, não posso andar direito Aí com os pés doloridos, não posso correr, né? Tem que esperar mesmo um tempo, um desair Aliás, praticamente todo esse trecho é marcado pelas falhas na sinalização horizontal A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte garantiu que já deu início ao serviço de manutenção De vias de São Luís pela região do centro E em breve se estenderá para outros pontos O certo era fazer uma passarela para você passar de um lado para outro Porque aí você não ia depender do carro Até a próxima!